Cadê sua mochila, Antônia? Eu não sei, você não me deu! Eu não te dei sua mochila, Antônia, eu dei na tua mão sua mochila. Não deu não, a minha mãe saiu com ela. A minha mãe pegou... Seu celular tá lá dentro, Antônia. Pera aí, Antônia. Cadê sua mochila? Eu não sei! Você perdeu seu celular, Antônia? Perdeu? Ô, Carlos, você não me deu! Vamos voltar, Carlos! Antônia... Vamos voltar! Vamos voltar, Carlos! Antônia, calma! Lembra onde você botou sua mochila? Tá lá no mercado, eu acho! Tá no mercado, vamos, Carlos! Por favor, por favor, por favor, Carlos, não creio de graça! Que criança nervosa! Calma, gente! Me abriu! Meu único bem! Calma! Vamos lá, Carlos! Antônia, seu celular! Vai ficar sem celular! Carlos, vamos lá! Vamos voltar, Carlos! Vamos voltar, Carlos! Vamos voltar, Carlos! O que que é isso nas suas costas? Eu vou voltar, Carlos! Por que você fez isso comigo? Você não viu a sua mochila nas suas costas? Nossa, Antônia, que horror, que estresse! Estamos nervoso, meu filho! Vamos, vamos comer um da anônima! Hum... Ha, ha, ha! Tchau.